Ei Marcelinha, vem aqui falar com papai. Olha que é o chocolate lá. E ela tá com essa roupa dela. Vai lá pra cá. Só não, tá? Marcelinha, vem aqui falar com todo mundo. Vem aqui. Vem aqui, boazinha. Vem falar com papai. Tudo bom? Devagar, não precisa correr tanto. Tudo bom? O que foi? O que você quer? Sentar no colo do papai? Vamos ver se dá pra mostrar assim em você. Vai, mãe, mostra aí a gente. Ai, ai. Olha lá que folga. Olha só que folga. Meu bebê, né? Vai comer o chocolate? Come o chocolate, come. Vai nozinho, né? Qual é o Marcelo? Chocolate? Como é isso aqui não? Isso aí foi o... Maturo! Adora. Marcelinha, quer dizer o tênis? Mostra o tênis. Mostra o sapato. Cadê o sapato? Mostra o sapato. Olha lá o sapato dela, novo. É, adora. Mostra o lado. Mostra o lado, assim, ó. O lado, assim. Ó, assim, ó. Olha. Mostra. Cadê o casaco? Mostra o casaco. Mostra o casaco. Cadê o casaco? Levanta, levanta. Vou mostrar o casaco. Mostra o casaco. Levanta? Ah, deixa eu cair agora. Você não quer ver, mostrar, não? Vou mostrar. Vou mostrar o casaco pra todo mundo. Não quer ficar com o pai. É, pai Coruja. Né, pai? É. É, Marcelinha? É, Marcelinha? Come chocolate, come. Dá tchau, dá tchau. Dá tchau. Faz bye bye. Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Rafael. Chama ele lá, chama ele. Chama o Rafael pra mamãe. Chama. Cadê ele? Cadê ele? Vai chamar o Rafael. Cadê ele? Cadê? Não sabe? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Cadê? Cadê ele? Cadê o Rafael? Mostra. A mãe, tá lá em cima? Olha lá. Olha. Vai lá, chama ele. Chama ele. Dança pra mamãe, dança pra lá. Rafael. Lá vem o gordo. Eu não sou gordo. Tá bom? Eu sei, filho. Eu tô brincando. Ok. Então vamos... Sim, agora compara isso aqui. Só aperta esse botão ainda. O botão de foto. Só apertar.